Quantos aqui estão sentindo o Senhor soprar neste lugar? Quantos querem mais do Senhor na sua vida? Levanta assim a sua mão Fica assim com a sua mão, assim levantada, você tem que fazer a diferença Aonde você for, que as pessoas possam ver que você não é igual a todo mundo, você é diferente Você tem o brilho do Senhor na sua vida Quando você orar, quando você cantar, pessoas serão curadas, libertas, salvas Pelo poder do Senhor que está na tua vida Se você quer isso para a tua vida, levanta a sua mão e fala Senhor, vem sobre a minha vida Enche a minha vida Eu quero transbordar Quantos querem transbordar o poder de Deus? Ele está aqui neste lugar Soprando sobre as nossas vidas Música Uma nuvem de glória Uma coluna de fogo Posso ver neste lugar A face de Deus Línguas como de fogo É o som que vem do céu Posso ouvir o derramar Do Espírito de Deus Quando o vento sofrer, hoje e aqui A glória vai descer e tomar todo este lugar É o Deus de afivamento que se cumpre hoje aqui Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir o agir de Deus É o Deus de afivamento É o Deus de afivamento que se cumpre hoje aqui É o Deus de afivamento que se cumpre hoje aqui É o Deus de afivamento que se cumpre hoje aqui É o Deus de afivamento que se cumpre hoje aqui Queremos ver Manifesta o Teu poder aqui, Senhor Sobre as nossas vidas, oh, aleluia Quantos querem mais do Senhor, oh, glória a Deus Sinta o vento dEle nessa noite Fala comigo